Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. Um milhão de estudantes conseguiram entrar na universidade com a ajuda do programa Universidade para Todos, que concede bolsas de estudo para quem não pode pagar uma faculdade particular. A cerimônia no Palácio do Planalto marcou os oito anos do ProUni. Reduzir gastos, aumentar a eficiência, melhorar os serviços e garantir investimentos em programas, como Minha Casa Minha Vida, foram algumas das metas repassadas pela presidenta Dilma Rousseff na primeira reunião ministerial do ano. Quase dois milhões de postos de trabalho com carteira assinada foram criados no ano passado. Os números são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E a taxa de desemprego ficou em 4,7% em dezembro de 2011, após ficarem 5,2% em novembro. Essa taxa é a menor para o mês e também a menor de toda a série histórica do IBGE, iniciada em 2002. Pelo menos 400 municípios com risco de deslizamentos, enxurradas e inundações devem ser mapeados até o final desse ano. A topografia das cidades está sendo analisada a partir de imagens de satélite e equipes de especialistas coletam dados nos locais de risco. Todas as informações estão sendo armazenadas no Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais. Durante a cerimônia de posse do secretário-executivo do Ministério do Esporte foi anunciada a criação de uma assessoria de coordenação de mega-eventos e a secretaria-executiva do Ministério vai coordenar os assuntos relacionados à preparação do país para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitou o Estádio Nacional de Brasília e vai receber jogos da Copa do Mundo de 2014. Salvador e Fortaleza já receberam a visita da comitiva do Ministério e na semana que vem os demais estádios na cidade-sede vão ser visitados também. A presidenta Dilma Rousseff foi homenageada em uma cerimônia em São Paulo com a medalha 25 de janeiro, concedida em reconhecimento ao mérito pessoal e aos bons serviços prestados à cidade. A solenidade marcou as comemorações pelo aniversário de 458 anos da capital paulista. Seis hospitais do Rio de Janeiro tiveram os contratos cancelados pelo Ministério da Saúde por indícios de irregularidades. Foram suspensos 37 contratos de obras e 18 de serviços como vigilância e limpeza. Mesmo com os cortes, o ministro da Saúde garantiu que os atendimentos de urgência e emergência vão continuar. No ato público que reuniu governo e sociedade no Fórum Social em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff fez um discurso em defesa de um novo modelo de desenvolvimento. O palco dessa discussão, segundo ela, será a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que será realizada em junho no Brasil. Dilma ressaltou que, num momento de crise e de incertezas, a Rio Mais 20 ganha um significado especial. A Anatel anunciou a implantação, a partir de julho, do nono dígito nos telefones celulares da região metropolitana de São Paulo. A mudança vai permitir a criação de mais 90 milhões de linhas.